Fala pessoal, sou o Bob Marques, galera, essa semana chegou um item bem bacana aqui pra mim. Quem já acompanhou o meu canal há mais tempo sabe que eu gosto bastante de games de skate, e essa semana chegou um skate aqui pra mim, um skate muito louco, muito top. Esse skate só consegui ele por conta de um amigo meu, esse cara aqui, que é o Danilo, então, muito obrigado aí Danilo por essa ajuda aí, ele conseguiu uns contatos bacanas aí, e eu consegui pegar esse skate por um valor muito, mas muito, mas muito baixo, tipo, meu, foi praticamente o valor de um skate daqui, um skate nacional, e esse é um skate todo diferente, cara, um skate muito louco. Então, vamos lá, vou mostrar as peças pra vocês do skate que chegou pra mim, e depois eu mostro ele montado pra vocês, beleza? Então, vamos lá. Bom, esse é o skate que chegou pra mim, ele veio praticamente com todas as peças principais dele da Element, Então, veio essa lixa da Element aqui, original, bonitona, dá até dó de usar o bagulho. Tá aqui, depois eu vou montar ele bonitinho, mostrar ela no shape ali, como que ela vai ficar. Deixa ela aqui de lado. Deu também esse shape aqui, bonitão. Mostrar o modelo pra vocês aqui qual que é. Vê se ele vai focar. Beleza? Ó, esse é o modelo pra quem tiver dúvida. É um shape da Element também, essa aqui é a parte da frente, onde vai ficar a lixa, e aqui, ó, é a parte de trás. Esse, é a parte de trás, essa é a parte de trás do skate também, bem, bem bacana, bem bonito também. Vem o jogo de parafusos, pra prender o truque da Element também, bem bonito, ó, da hora. As chavinhas são aquelas modelos Philips, né? Mais fáceis de você conseguir colocar. Veio também esse jogo de rodinhas da... Esse jogo de rodinhas da Honeypot, eu não conheço. Falaram pra mim que essa rodinha aqui realmente é muito bacana também, ela é bem, bem macia, né, de andar com ela. Mas eu não conhecia ainda essa marca. Mas me passaram que ela é boa, passaram que ela é bacana. Os meus skates, aqueles ali, ó... Deixa eu ver se vai focar aqui também. Aqueles skatinhos ali, aqueles três primeiros eram meus. Eram tudo shapes da Black Sheep, né? Shape, shape da, assim, gringo, da Element, eu nunca tive. Esse é o meu primeiro shape que eu tenho com, basicamente, o skate todo da Element. Então veio o shape da Element, veio a lixa, que daqui a pouco eu vou, eu vou tá colocando ela nele aí também, pra mostrar pra vocês, a lixa dele. Veio os parafusos da Element. Veio esse jogo de rodinhas da Ronypot. Não conheço, mas falaram que é bacana. Só de pegar essa na mão parece realmente que é boa essa rodinha, cara. Parece que é bacana mesmo. Veio esse truque aqui, meu, muito bonito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, quem tiver com dúvida. Ó, é dessa daqui, ó. É o Hollow Silver com o M ali na frente. É bem bonito, cara. Não sei se vocês vão conseguir ver, assim, pela gravação. Mas, meu, o truque é bonitão. E também os rolamentos, né, pra colocar nas rodinhas. Veio o rolamento da Element e uns rolamentos da Element também. Só que é numa cor, tipo, meio azulada, né. Veio cinza e veio o meio azulada. Então, daqui a pouco eu vou montar ele aqui. Daqui a pouco eu volto trazendo ele, montadinho aí, mostrando pra vocês, beleza? Bem bacana aí. Valeu mais uma vez aí o Danilo pelo ter me ajudado a conseguir esse skate aí muito massa. Praticamente 100% gringo aí. E vamos que vamos. Bom, como prometido pra vocês, então tá aí ele montadinho aí. Terminei de montar. E aí E aí E aí Tchau.